O motor de corrente contínua é um motor muito importante também. Ele está no mercado, apocanhando um percentual muito relevante do PIB dessa nação. É importante que falhemos um pouco sobre ele também. Uma máquina rotativa, onde há conversão eletromecânica de energia, um bloco estatório que trabalha com corrente contínua, abrigando campo ou excitatriz, um campo estático, atenção para isso, e o circuito rotatório, também com corrente contínua, abrigando seu induzido ou enrolamento de armadura. Fundamentalmente, são sapatas polares, criando entre si um campo magnético uniforme, com linhas paralelas àquele distante, geralmente com um arco chamado de fluxo polar, e uma armadura constituída por espiras hexagonais inseridas nesse campo uniforme, sujeitas assim a forças constantes em toda sua extensão perimetral. É interessante chamar a atenção para as duas alimentações que o circuito recebe.